Fala galerinha do Xadrez, tudo beleza? Começou o torneio Roquetas Open lá na Espanha com alguns brasileiros lá, a gente tem o nosso grande mestre Alexandre Fir, o Quintiliano também tá jogando, o Molina também tá jogando, o Igor Cadillac e se eu não me engano o Guilherme Borges também tá jogando esse torneio Presença aí dos brasileiros no torneio Roquetas Open. E são partidas pensadas, torneio formato suíço, nove rodadas, 90 minutos pra cada jogador com 30 segundos de acréscimo por lance. Vamos dar uma olhada, Alexandre Fir aqui na primeira rodada contra o jogador indiano Walia Namitbir, difícil falar esse nome aí, é um jogador indiano, vamos dar uma olhada então, é um jogador aqui de rating um pouco mais baixo, né, 2100, é de rating um forte jogador, né, mas o Fir aqui é o favorito, grande mestre e tudo mais, vamos lá. Fier abre aqui com o peão do rei E4, o indiano responde aqui com E5, desenvolvimento dos cavalos e aqui bispo B5, abertura Rui Lopes. A6 ataca o bispo volta, cavalo em F6, Roque deixou o peão aqui, o indiano prefere desenvolver o bispo com o bispo E7, D3, olha aí, parece que a gente já viu essas partidas, hein, recentemente mesmo eu mostrei, acho que no vídeo anterior já foi essa abertura, então a gente realmente tem aí a variante muito jogada hoje em dia, né, a variante do Carlsen aqui, não tem esse nome, né, a variante Martinez, mas aqui antes se joga ainda muito com o Torre 1, mas recentemente mais ainda com D3 por causa do Carlsen. B5, bispo B3, D6, A3, olha aí a variante do MVL, né, o Maxinho Vachila Graff tá jogando muito isso daí também, esse A3 depois A4, aqui Roque, cavalo C3, bispo G4, bispo em E3, e o cavalo veio pro centro aqui com o cavalo D4. Bispo por D4, E por D4, o cavalo foi lá pra casa de D5, e aqui C5 avançando aí na ala da dama, e o Fier joga um H3, o bispo volta pra E6, e mais algumas trocas, cavalo por F6, bispo por F6, bispo por E6, F por E6. Algumas trocas, o Fier agora segue com o dama em E2, conectou aí as torres, bispo E5, temos aqui G3 pelo Fier e dama em F6, já pressionando aqui o cavalo do Fier. O cavalo volta pra casa de H2, né, você pode pensar por que não vale a pena levar o rei, também é uma possibilidade, o Fier preferiu jogar aqui com o cavalo em H2, que ele fica também preparando um salto aqui na casa de G4. G5 foi jogado, agora temos aí A4, buscando aqui uma ruptura na ala da dama, né, o A3, A4 aí do MVL, B4, e agora rei H1 aqui, o Fier vai tomando todas as precauções, tirou o rei agora, a torre em A7 foi jogada, e agora H4. Olha essa estratégia do Fier, que interessante, rei H1 e H4, né, muito bacana essa linha toda aqui. A ideia toda é que se o peão toma, o Fier tem aqui F4 e o bispo tá preso, né, então muito legal essa linha. Claro que dá pra seguir com H por G3, por isso rei H1, né, porque você pode capturar o bispo agora atacando a dama, e o peão não captura o cavalo com cheque, não tem mais cheque. Que legal essa estratégia aqui do Fier, né, olhou longe demais, e aqui ele estaria realmente ganhando, né, numa variante como essa, as brancas estariam bem melhores. Aqui troca tudo e fica com uma peça a mais por alguns peões, mas bem melhor aqui pro Fier, né. Então, excelente aqui, espetacular, mais uma vez, rei H1 já preparando H4, depois de torre A7, chegou esse H4 com a ideia de peão toma em F4. Legal demais! A partida seguiu com H6, evitando tudo isso, o cavalo chegou em G4, atacando todo mundo, dama G6, peão toma, peão toma, e aqui rei G2. O rei já cumpriu sua função, agora vem pra G2, deixa escorregar aqui a torre. Torre H7, torre H1, torre de F em F7 e A5. O Fier aqui aproveita pra deixar esse carinha aqui sozinho, o peão de A6, né. Rei F8 foi jogado em dama D2, temos torre aqui em H5, torre de A em F1, torre de F em H7. Aqui o jogador indiano dobrou as torres na coluna H, muito bem jogado até agora aqui pelo indiano, a partida bem equilibrada. Dama C1 aqui foi jogado pelo Fier, e aqui o momento difícil da pessoa decidir o que jogar, né. Aqui, enfim, o rei não tá participando muito, talvez melhorar um pouquinho a posição do rei com o rei E7 seja uma opção interessante. Aqui ele prefiriu jogar com o bispo em F6, e agora o Fier segue com torre por H5, torre por H5, e aqui F4, estourando tudo, que lance corajoso, né. Na verdade aqui ele quer abrir a coluna F, olha só, né, o Fier aqui tá com todo o ataque preparado, a dama veio pra C1 pra poder vir pra F4, e não vai ter defesa aí pra cima do bispo, né. Então aqui o momento perigoso, né, não dá pra capturar aqui o peão, por exemplo, simplesmente dama por F4, vence a partida na hora, né. São três ataques aqui pra cima do bispo, e o bispo só tem uma defesa, não tem como defender, né. Então aqui por isso a partida seguiu com o rei E7, e agora o Fier segue com F5, atacando aí a dama. Vai forçar a abrir a coluna F, né, porque se a dama ficar, ela é capturada, e se o peão captura ou, né, aqui vai abrir a coluna F, não tem como evitar. Então a partida seguiu com E por F5, agora E por F5, o Fier não quer abrir a coluna F, né, agora ele mudou de plano depois da tomada do peão, né. Claro que aqui se não tivesse tomado o peão, tivesse jogado alguma outra coisa, o Fier poderia abrir a coluna F. Mas agora que ele tomou, ele preferiu abrir aqui a coluna E, porque vai atacar o rei exposto, tem peão passado, a dama tá atacada, a dama em H7, foi jogado, dama em E1, cheque, bispo em E5, cobrindo. Que legal esse lance aqui do jogador indiano, você fala, agora acabou, né, cavalo toma, a dama vai entrar, peão passado, acabou o jogo. Nada disso, cuidado galera, aqui o Fier vai pro lance dama E4, por quê? Bom, se ele tivesse capturado aqui o bispo com essa ideia vencedora, aqui o jogador indiano conseguiria o empate com torre H2, cheque, o problema é esse, o cavalo não pode liberar aqui a casa de H2, né. Aqui se rei F3, dama por F5, ganha, cheque mate. Então aqui teria que jogar rei G1, né, e aí torre H1, cheque, teria que jogar rei F2 e ficar levando aqui cheque pra sempre, né. Não daria pra jogar rei G2, esse perde por conta de dama H3, cheque, e aqui acabou, né, depois de rei aqui em F2, torre H2, cheque, e vai dar cheque mate no próximo lance aqui com dama G2. Então aqui, momento interessante aqui, né, não dá pra capturar o bispo, senão torre H2 empata, por isso o Fier segue com dama em E4, o cavalo continua guardando a casa de H2, e agora existe a ameaça de tentar entrar aqui na posição, né, dama D5, excelente lance aqui do Fier. É, a partida seguiu com torre em H3, pressão total agora no peão aqui de G3, F6 dando cheque, aqui rei F7, né, o bispo tá cravado, então rei F7 foi jogado, e agora dama B7, nada de capturar a dama e trocar, rei G6, agora cavalo por E5, cheque D por E5, e F7 aqui pelo Alexandre Fier, avanceiro com o peão passado, e agora o jogador indiano fala, opa, é minha chance de conseguir um perpétuo aqui, ele segue agora com torre por G3, cheque, vai dar perpétuo. Rei por G3, dama e H4, cheque rei G2, dama G4, agora é cheque pra sempre, rei H2, dama H4, rei G1, dama G3, e agora acabou. O rei vai ficar indo de um lado pro outro, e aqui o indiano vai ficar dando cheque perpétuo, certo? Nada disso, dama G2, aqui pelo Alexandre Fier, né, tava tudo preparado quando o Fier jogou F7, ele já tinha se preparado, já tinha se certificado de que não haveria cheque perpétuo, e nessa posição, depois de dama G2, o jogador indiano aqui, o Aliasing Namitzbir, abandona aqui a partida, vitória do Fier da primeira rodada aqui do Roquetas Open 2022, né, então aqui, uma belíssima vitória do nosso brasileiro. Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui dá pra você dar mais um cheque, aqui vai dar mais um chequinho. Dama E3, o rei sai, agora acabou, né, não tem mais cheque, pelo menos não tem nenhum saudável, né, pode jogar um dama F4 aqui, mas não tem mais nenhum cheque saudável, e aqui acabou, né, qualquer lance que fizer, as brancas estão promovendo aqui pra dama, e com duas damas em torre contra a dama, né, acho que em poucos lances a gente percebe que vai ter cheque mate, né. Vamos dar uma olhada aqui na precisão dos jogadores, como é que foi a precisão aqui do nosso brasileiro, Fier? O que é isso, né, 95,1% de precisão, precisão maravilhosa aqui do nosso brasileiro, 83,5% pro jogador indiano, foi muito bem, né, foi muito bem, mas realmente ali, acabou, jogou aquele Bispo F6, foi complicado, né, o Fier já mandou aquele F4, abriu a coluna, né, e abriu a coluna F, depois abriu a coluna E, atacou o Resposto, enfim, conseguiu uma sequência muito forte aí, o Fier, e uma belíssima vitória, e a gente vai acompanhando aqui na torcida também pelo Molina, hein, galera? Aliás, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os links aqui dos canais do Molina, pra gente acompanhar também ele na Twitch, no YouTube, tá bom? Acompanhar e torcer aí pro Molina, quem sabe aí, conseguir a sua terceira norma e se tornar o próximo grande mestre brasileiro, e torcida também, claro, do Quint, do Berardino, né, também estão nessa mesma condição de conseguir norma, né, então, na torcida aqui pelos nossos brasileiros, e também pro Igor Cadillac e Guilherme Borges. Tá bom, pessoal, é isso, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês, e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe falta Não tabuleiro de xadrez Acabou Obrigado.